O novo Código de Processo Civil entrará em vigor no ano que vem com mudanças significativas, principalmente no recurso especial. E para discutir essas novas regras e como elas serão aplicadas na prática, o Superior Tribunal de Justiça realizou hoje, durante todo o dia, o seminário, o novo CPC e os recursos do STJ. O encontro reuniu ministros do STJ e profissionais do direito que trabalharam na elaboração do novo Código. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016. A expectativa é de que, com as mudanças, os julgamentos ocorram de forma mais rápida, contribuindo para desafogar o judiciário. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, o Superior Tribunal de Justiça já está se preparando para aplicar o novo Código de Processo Civil, mas muitas mudanças ainda precisam ser feitas. De nada adianta termos uma boa lei, uma lei contemporânea, como foi dito, se nós não tivermos o aplicador com a sua mente aberta, não fazendo interpretação restritiva e dando oportunidade com os princípios que orientaram esta reforma, este novo Código, a aplicar adequadamente. O ministro João Otávio de Noronha acredita que será preciso empenho de todos para que o texto do novo CPC contribua para aprimorar o judiciário. Vamos trabalhar em cima de modo a dar uma interpretação que atinja o seu objetivo, que é de uma jurisdição mais séria, mais eficaz, de modo a proporcionar uma justiça, entre aspas, justa.